Olá, o programa 40 minutos está no ar, aqui pela sua FosTV. Hoje entrevistando o renomado poeta e escritor José Vicente Teza. Teza é o decano do livro Impresso em Foz do Iguaçu, com 40 anos dedicado às letras. Vamos passar agora 40 anos em 40 minutos. Se você pudesse voltar no tempo, você mudaria alguma coisa? Seja bem-vindo ao 40 minutos. Obrigado. Ah, eu, nesses 40 anos que eu passei em Foz do Iguaçu, eu firmei a minha tendência no campo das letras. Inicialmente, era tipo um hobby para preencher o tempo que eu tinha como estudante, funcionário, que eu trabalhei em vários hotéis. E, à conclusão, eu cheguei que a gente tinha oportunidade para esse campo. E, com o tempo, eu verifiquei que a família, a descendência da minha família, tem esse dom da arte. Tanto é que, hoje, a gente tem, por exemplo, no campo das letras e das músicas, muitos nomes de conhecimentos nacionais, até internacionais. E, hoje, você não mudaria nada, nem de profissão? Não, não. Eu realizei todo o sonho que uma pessoa queria realizar em termos de vida, de vivência. Então, se tivesse que começar tudo de novo, eu ia me dedicar até mais nesse campo, porque é um dom que eu cheguei a entender que me pertence e que estou levando, me completando na vida. O Teas, você é editor também e quais profissões você tem a mais? Bom, eu lancei um escritor aqui em Foz do Iguaçu, que é professor e está fazendo pós-graduação no Rio Grande, que é o Hilo Carboneira. Eu lancei o primeiro livro dele, até fizemos duas edições, que logo esgotou, e depois eu encaminhei ele para as gráficas, quando eu queria fazer, expliquei como é que fazia. Então, é uma satisfação, e tem encaminhado, por exemplo, um escritor. E, hoje em dia, eu dou muitos conselhos, me pedem muito como é que tem que formar, porque quem trabalha nesse campo, muitas vezes, tem dificuldade econômica. Então, eu ajudo muito nesse aspecto, encaminhando para as gráficas, como deve proceder. Agora, quanto à pergunta que você falou, que eu me sinto mais, eu me sinto mais como escritor, como poeta, literário. Eu ingressei mais no campo jornalístico, a partir dos anos 75, 74, quase no início da revista, por causa que tinha época que em Foz do Iguaçu não circulava nenhum jornal, só a radicultura. E aí, então, o que aconteceu? A gente era uma época de política, de crítica ao governo, nós tínhamos que militar e muita censura. Eu abri espaço para esse tema político e acabei entrando no campo jornalístico. Porque não existiam jornais no momento. Então, a gente formou essa base, por exemplo, em 75, nós publicávamos a quinzenal. Só no ano, publicamos, acho que, mais de 20 revistas. Quer dizer, era painel cada duas semanas. E a gente tinha que, primeiramente, entregar para os patrocinadores, porque nós tínhamos sempre aquela ameaça de prender as revistas. Tem muita crítica e muita... nós não tínhamos condição quase econômica, era muito pouco. Se nós perdíamos uma edição, talvez até quebrássemos na época. Nós já vamos falar sobre essas ameaças, mas houve um momento em que você sentiu essa vocação para ser poeta ou foi surgindo naturalmente? Não, como eu disse, a minha tendência artística começou em desenhos. Agora, eu lia muito, gibi, comecei a desenhar os personagens, comecei a ler livros nacionais, Machado de Assis, aqueles poetas, Castro Alves. E na adolescência, começa a época das paixões, então a gente descarregava isso no âmbito das letras, nas manifestações artísticas. Tanto é que eu lia muito soneto, até cheguei a publicar uma edição com 14 sonetos, que é uma poesia que ninguém faz, porque é difícil. Eu fiz 14 sonetos também, que o livro é 14, e tenho essa porque é um trabalho clássico, então hoje em dia já não é tão desenvolvido, porque é cansativo, então a gente manifesta hoje num âmbito mais livre, baseado assim naquela semana de 1924, na Semana da Arte Moderna, que as manifestações são livres, procura-se não prender as normas muito em normas. As poesias hoje são mais fáceis de fazer do que antigamente, quando se prendiam muitas normas? Antigamente era poesia amorosa no início, a gente era de 15, 16 anos, essas poesias, nesses termos assim, eu escrevia até os 22, 23 depois, as poesias passaram mais a ser política, polêmica, mais observando o comportamento da vivência da sociedade moderna. Então era muito mais polêmica, porque nós vivíamos numa época de repressão, né? Então é isso, foi firmando nesse aspecto. Então não era mais uma poesia, assim, calma, quer dizer, quase infantil, né? A gente partiu de uma poesia mais realista. Sim, você declarou na revista Painel que você produziu o primeiro livro impresso em Foz do Iguaçu. Sim, eu... Você, como diz o Silvio Santos, você está certo disso? Você fez alguma pesquisa? Sim, eu pesquisei e cheguei à conclusão que o primeiro livro impresso no âmbito literário, artístico, foi o meu em 69, porque na época tinha só duas gráficas. Eu saí do quartel em 68 e fui trabalhar nas duas gráficas e me ofereceram serviço, porque eu entendia... Você tem o livro aí, né? O livro é esse aqui, eu estava fazendo 38 anos, até agora eu não encontrei um livro feito aqui no Foz do Iguaçu. Tem um livro que eu reproduzi há pouco tempo. Retrospecto, poesias. Eu editei, reeditei um livro há pouco tempo, do José Maria de Brito, que ele publicou em 38 livros, mas isso aí ele foi impresso, provavelmente, em Curitiba e no Rio de Janeiro. Porque o José Maria de Brito, ele veio junto com a expedição para descobrir a Foz do Rio Iguaçu. E ele, em 38 depois, ele imprimiu um livro sobre esse acontecimento. E após 68 anos, fui eu que lancei de novo aqui, ninguém se interessou. Mas há 39 anos você já tinha maquinário? Não, eu quando fiz esse livro, Retrospecto, eu trabalhava numa gráfica. Então, fim de semana, eu fazia impressão, porque na gráfica eu fazia tudo, né? Eu revisava, imprimia, fazia a composição, que é tudo manual. É lógico que com o tempo eu abri uma editora com maquinário e tudo também. Sim. Então, em 69, quando eu fiz esse primeiro livro, eu era funcionário de uma gráfica do Coco Grinier, muito conhecido na cidade, né? E eu era funcionário dele, e ele me deixou fazer o trabalho. Logicamente, eu tive que pagar o papel, as despesas, né? E eu fazia fim de semana. E o livro foi uma tiragem de 500 exemplares, que lucro não deu nenhum. Eu vendia no colégio, dava para os amigos, entendeu? Foi o início, aí foi o início, realmente, do meu primeiro trabalho impresso na vida. E ser poeta, dar dinheiro? Não, não, a gente faz isso aí por uma vocação, um jeito de descarregar as tensões, né? Em vez de eu ir no boteco descarregar bebendo, eu descarregava escrevendo. E assim foi a minha vida. E hoje em dia eu faço a mesma coisa. Eu faço por prazer, a revista Painel, faço o trabalho histórico da cidade, pesquiso, porque me dá prazer, mas deu de ganhar alguma coisa e fazer um patrimônio para a gente se manter, criar os filhos, né? E levando a vida, mas não é de ficar milionário, entendeu? Mas é aquela satisfação, né? Dá uma satisfação porque é aquilo que a gente gosta de fazer. E todo dia eu escrevo alguma coisa no âmbito da revista Painel, no âmbito de uma outra revista da Boca, que nós temos aí, que é um aspecto da turma terceira idade já, projetos futuros, né? E como eu já tenho outro livro já para daqui a 30 dias, deve sair mais uma outra edição, é a 36ª obra minha, né? Qual é o livro? É o Foto do Gassu que já estou lançando a segunda edição, que seria esse aqui, no caso, né? Então esse livro aí já está pronto para dentro de 30 dias sair. Esse aqui nós vamos falar daqui a pouco, tá? Eu vou te pedir um tempo, nós vamos para o intervalo comercial e voltaremos logo em seguida com o programa 40 Minutos. O programa 40 Minutos está de volta hoje entrevistando o escritor e poeta José Vicente Teza. Teza, esse livro, Foto do Gassu, qual é a linha editorial dele? É uma literatura que abrange o quê? É um romance, né? É baseado nos 10 primeiros anos de Jorge Simefenga e Foz do Iguaçu. É alguma sátira ou não? Sim, é sátira total. Você, eu quando vendo um livro desse, eu digo para a pessoa, se tu não gostar, tu me devolve, eu te dou o dinheiro de volta. Sim. Foi ilugiado, inclusive, por presidente da Academia de Letras do Paraná, o Sr. Túlio Vargas. Certo. Então, muitos ilugios. Eu fiz uma edição simples, com papel jornal há pouco tempo, já esgotou também. E você disse que vai lançar, relançar a segunda edição. A edição já está pronta, eu estou só fazendo a campanha de patrocínio, porque o meu sistema de divulgação é baseado em patrocínio, né? A base da tiragem de mil a mil e quinhentos exemplares, as obras que eu publico em Foz do Iguaçu. E essa segunda edição já está programada para início de agosto. Já tem o local, tudo, ainda não? Não, o local de lançamento está sendo agora, sempre, mas o lançamento na boca de Foz do Iguaçu, que é ali o lá, a boca do Irineu Basso lá. Tem lá um lanchonete, já tem uma placa lá, bonito, boca, e ali eu lanço os livros, a média ali 70, 80 pessoas cada sábado. A gente convida quem quiser vir na boca ali do Irineu, é o lado do Calcipaga, perto da Pernambucana. A partir das 9 horas a gente se encontra ali, nós temos site também, filmamos, já temos que estar filmando também. Está se tornando uma boca, talvez a mais notória em todo o Brasil. Ô, Tessa, você só escreve ou você declama também? Não, não, eu gosto de escrever. É difícil decorar, porque eu quando tenho um trabalho para fazer, às vezes leva anos. Eu tenho um trabalho lá que faz 3, 4 anos e não consigo terminar. Sim. Então, quando eu completo, eu já vira um patrimônio, né? Agora, enquanto eu não termino, eu estou sempre martelando, melhorando, mudando, né? Isso é tanto em vários gêneros, nos pensamentos, que eu gosto de escrever pensamento, nas crônicas, alguns contos. Então, eu tenho um livro já parado pela metade, por causa de algum problema. Como exemplo, eu estava fazendo um trabalho recentemente de um livro, com o título, parece, parece fosfato, baseado nas crônicas que eu publico na revista Painel. Então, duas crônicas que eu fiz, uma criticando o batalhão por permitir a otodora à frente das suas árvores, né? Estragando a visão natural da natureza. Eu critiquei uma vez, depois um comandante mandou tirar todo o seu otodoro. Aí eu fiz um outro trabalho, elogiando. E quando eu comecei a fazer o livro, veio um outro comandante e começou a colocar o otodoro de novo. Quer dizer, então, esse livro eu tive que parar na metade. Sim. Você tem muitos livros e tem, parece, revistas. Poderia falar sobre cada um, assim, um pouco? Quantos livros você lançou? Quantas revistas? Títulos meus, os meus livros, os títulos, são 15 títulos. Alguns já têm três edições, como o Diabo de Capanema. Sim. Alguns têm duas edições, esse Foto do Gassu já é a segunda, né? Então, são 11 livros meus. 11 livros. Meus títulos, né? Sim. E mais 11 livros, se não me engano, de títulos de outras pessoas. E revistas, que você tem a revista Painel. As revistas Painel já estão no número 231, se não me engano, quero ver, 230. Sim. A revista é 230. Mas eu publiquei alguns jornais estudantis, estou publicando a Boca, né? Que é uma outra revista da Boca, da Foz do Iguaçu. Sim. Já está no número 36, também é 12 páginas, né? E a periodicidade do Painel é mensal? A Painel eu estou largando na base de dois exemplares, então é a base de quatro, cinco exemplares por ano. Entendeu? E a Boca, ela sai quase cada um mês, um mês e meio, tudo varia, porque eu tenho vários projetos em andamento. A Boca também seriam sátiras, assim, com relação a... Sim, é piadas, né? A gente escolhe piadas na internet, a gente tira fotos das pessoas, os visitantes, então tem muitos assuntos de interesse. Charges. É, então, e muitas fotografias. Quem vem lá, a gente sempre procura tirar fotografia para depois divulgar. Na revista e depois também no nosso site, né? Que gostaria de dizer que quem quer acessar o nosso site, é só eu colocar site, o site que eles dizem, né? Pop com BR Travessão Boca Foz. Certo. Então, lá tem muitos... Esse seria o endereço. É, tem muitas pessoas que vêm visitar nós. Você falou que sofreu repressão, foi durante o regime militar? Sim, na época, a gente, por exemplo, eu tinha um escritório na Alimento de Baroso, eu recebia muitas visitas, assim, na turma do batalhão, né? Era um cabo, um sargento, eles chegavam lá com matéria anotada em vermelho para ver quem escreveu. Alguma vez eu esqueci até da fonte, né? Outras vezes era assinado por um advogado da cidade aí do PMDB, mas eu abria espaço para ambos os lados. Mas nisso eu não conseguia verba na prefeitura, entendeu? Obviamente havia censura, mas havia uma inviabilização econômica também? Sim, porque gente ligada à prefeitura não me dava verba também, né? Sim. Então, eu em 74, no número 6 da revista, eu me lembro que quase que eu ia embora para Curitiba, porque o meu sonho era terminar o curso que eu estava fazendo aqui, contabilidade, e depois eu ia fazer direito ao jornalismo em Curitiba. E existe verba oficial para trabalhos igual ao seu, como um poeta, da Fundação Cultural? Quando tem alguns colegas que cuidam dessas partes da política cultural do município, quando tem alguns colegas que têm consideração, a gente consegue, né? Quando tem alguns colegas que não têm consideração, ou por inveja que... Mas depende de consideração? A gente observa porque não tem outro sentido, porque a verba é mínima, a gente pede, entendeu? Recentemente eu publiquei uma capa ali mostrando que o governo do Samis gastou 2 milhões para fazer uns tubos ali. Aí eu mostrei uns tubos da revista do José Maria de Brito, que após 68 anos eu que publiquei. e tinha ali o seu, na Fundação Cultural, um rapaz que entendeu o meu problema, me deu 2 mil reais, quer dizer, um pouquinho, né? Mas pagou pelo menos a despesa do papel e de impressão. Então eu mostrei um tubo daquilo, ele tem muito mais valor, porque eu vejo quanta gente perde esse trabalho do José de Brito, que é a primeira história da nossa cidade. Você diz assim como uma memória do local? É uma memória, porque em 68 ninguém se interessou a publicar, por quê? Porque aquilo tinha assuntos militares no meio que falavam da grandeza do trabalho militar da época, que começou no tempo ainda do Império, e que na metade do caminho que eles estavam para chegar na Foz do Rio Iguaçu, tinha se formado a república em 1889. Entende? Então, por que eu cheguei à conclusão que ninguém se interessou em 68 anos, em Foz do Rio Iguaçu, de divulgar esse livro? Foi em 38 que fizeram, ele fez o livro, entende? Uma pessoa de pouca posse que fez esse livro, contando a sua hipopéia de vir junto com a caravana que veio assumir aqui para colocar a colônia militar, em evidência por causa que aqui existia só a exploração das riquezas, né? E a tendência da cultura guarani-espanhola. Então, eu observei isso aí, que dentro do livro tinha muito assunto militar. Então, na época que eu comecei a sobressair no campo jornalístico, em Foz do Rio Iguaçu, não havia interesse. E eu demorei tanto tempo para conseguir um exemplar disso ali. Voltando a um assunto aí que você falou, que depende de apoio, de ter amigo na Fundação Cultural para receber uma verba oficial. É, porque não só para mim, como para vários colegas. Deixa eu concluir minha pergunta. Eu gostaria de saber o seguinte, atualmente você tem amigo na Fundação Cultural? Tenho, tenho. Então, você está recebendo. Não, não estou recebendo, não. Porque o seu titular é um deboche da nossa sociedade cultural de Foz do Rio Iguaçu. É esse o problema, né? Hoje nós temos o titular que, na realidade, uma reunião que foi feita com o prefeito, quando ele assumiu mais de 300 pessoas no hotel de Nadai, eu levantei a questão de não se promover de 100, 200 mil reais para promoções insignificantes, como recentemente eu vi que não deram 50 mil para os religiosos fazerem um desfile. Muito bem, tem que ser assim mesmo. Entendeu? É isso que eu propus uma vez no Marinhão com mais de 300 pessoas do âmbito cultural. e não foi me ouvido. No mesmo ano, foi verba para certos eventos que não traz benefício nenhum. Que não tinha um cunho assim. Mas não tinha um cunho nenhum. Isso aí, por isso, devia fazer. Ela disse, pode ser feito, mas deixa na condição, na iniciativa privada. Eu, por exemplo, eu sobrevivo da iniciativa privada, dos amigos comerciantes, das pessoas que me compram meus livros, das minhas revistas, entende? Então, esse é o campo que a gente tem observado. E não fazer, no âmbito assim, que fique sem validade para o futuro, na realidade. O poeta é uma pessoa muito sensível. É difícil ser honesto num país que nem esse? É difícil. Eu já perdi muitos amigos que eu considerava porque eu não aceitei participar de certas coisas. Eu nunca servi a ninguém. Entendeu? Quantos amigos que eu tive, que eu tive que desligar porque eu não sirvo para termos de ser comparsa. Não sirvo. Entende? O que eu acho que é certo, eu publico, escrevo. Tanto é que eu devo também ter um outro projeto de um livro que vai se chamar Foz, Verdades e Mentiras. Eu publico, periódicamente na lista painel, está no site, um monte de mentira, de gente importante que fala em Foz do Iguaçu. E é mentira! E você vai passar isso tudo para um livro? Não tem, está no site. Muitos já estão no site. Até agora não teve ninguém que me contestou. A mais recente é uma homenagem do Maru ali que tem três nomes. É uma avenida que tem três nomes. Eu vou te pedir um tempo. Você vai falar sobre essa avenida, tá? Sim. Daqui a pouco, que nós vamos parar mais um intervalo comercial e voltaremos logo em seguida com o programa 40 Minutos. O programa 40 Minutos está de volta hoje entrevistando o poeta e escritor José Vicente Teza. O Teza, você disse que está para escrever um livro sobre as mentiras de Foz do Iguaçu. Esse livro vai dar quantas páginas, mais ou menos? Não, ele já está sendo escrito. Cada edição da lista painel aparece duas páginas, mais ou menos, né? Sim. As próximas que vêm agora, eu não vou te dizer, porque faz parte da surpresa da minha edição. só que a última, eu achei uma que foi muito interessante, é da Avenida Venezuela, depois é Duque de Caxias, depois é Rosa Cirilo de Castro. Eu vou propor à Câmara Municipal que apague apague esses três nomes e deixe só Duque de Caxias, já que eu acho que é o melhor nome. Mas é uma continuidade? Sim, é uma continuidade, né? É uma rua curta de algumas quadras com três nomes. E mais ainda, mais estranho é que Rosa Cirilo de Castro nunca vai ver essa pessoa em Foz do Iguaçu. Por que não? Não é parente do... Eu fui lá e peguei um certidão de óbito e essa senhora sempre se chamou Rosa Cirilo e ela foi concubina de uma pessoa de Cirilo de Castro que tinha abandonado a família em São Paulo e estava por aqui e se ajuntou com ela e pronto. Mas ela nunca teve esse nome de Castro. Você levou isso para a Câmara Municipal? Não, ainda não, porque eu cuido de muitas coisas, mandei uma revista, entendeu? se eles quiserem se antecipar. Só que tem um nome em Foz do Iguaçu que nunca existiu esse nome dele. Rosa Cirilo de Castro. Certo. Você escreveu num livro, eu vou falar aqui, na seara dessa lavoura de quem planta letras é imprevisível, colhe-se mais palavras amargas do que doces, quando as opiniões ferem as intenções. O que você quis dizer com isso? Alguma revolta? Algum motivo? Não, é que a gente faz trabalho baseado na realidade. E essa realidade muitas vezes é uma mentira. Entendeu? Eu aprendi uma vez num trabalho que nós temos de Alvorada do Iguaçu, no início da minha carreira, nós divulgávamos como a Alvorada ia ser progressista, tudo, porque o empresário deu-nos uma matéria para divulgar, e nós não sabíamos na realidade no início da Itaipu que eles iam lagar tudo lá. Provavelmente, eu não sei se eles também não sabiam, quer dizer, nós estávamos fazendo um trabalho dentro de uma realidade mentirosa. Então, hoje, o que a gente nota? A gente pesquisa, a gente vê que o que é fala hoje, amanhã, é uma mentira. Recentemente, eu fui aí numa rua ali com uma baita placa do governo do Estado dizendo que estava sendo asfaltado a rua nove quadras, mas só asfaltaram seis. O resto, onde foi? por baixo do pano? Para a empreiteira? A gente percebe. É coisa invisível. E, lógico, eu perdi, por exemplo, muitas pessoas achavam que eu ia fazer, que eu não ia observar. A pessoa tem que observar o que está correto, o que está indo correto. Não. Sim. Recentemente, eu fiz um trabalho de um loteamento fechado que é feito pelo prefeito, que, na realidade, aquilo ali devia ter feito uma continuação de um loteamento popular, que envolta só moradores populares. Agora, imagina como é que vai ser a vida de quem vai morar lá dentro, envolta tudo de gente simples. Tem muitas coisas que eu sinto que você é bastante indignado, mesmo não sendo uma mentira. Não, não, eu sou positivo na coisa. Eu procuro encontrar... Eu digo o seguinte, você procura sempre as autoridades para levar essa tua indignação? Sim, eu procuro. Nós fizemos até baixo sinado para mudar a lei da prefeitura quando quisermos mudar o nome de uma avenida de Iguaçu. Quer dizer, uma indignação total. Sim. Entendeu? Não fostrando quanta coisa que eu mando e muitas vezes eu tenho que mandar até para a promotoria. Recentemente, também algum ano, na avenida Iguaçu, na frente da Igreja Católica, furaram o passeio na frente da igreja só para beneficiar meia dúzia de paroquiano e está lá. Eu mandei para... E ninguém está em providência da acidente lá. É uma coisa inconcebível no âmbito viário de Foz do Iguaçu. Sim. A gente vê muito trabalho bom e aquilo lá é um fim da picada. E nunca lhe deram na frente da Igreja Católica. Não lhe deram uma resposta. Mandei para o Ministério Público, levei lá para o Fostran. Não adianta. Tudo varia pelo interesse. Lá tem... Lá o que que eu lhe interesse? Lá tem... Tem voto. Sim. Entendeu? É lógico que você tem muitas coisas para relatar. Eu gostaria de te perguntar, Altesa, como surgiu a ideia do livro, mudando um pouco de assunto, O Diabo de Capanema? O Diabo de Capanema é o seguinte. Eu vim morar aqui após sair do quartel e fazendo amizade com o estado e todo mundo perguntava sobre o Diabo de Capanema que tinha aparecido lá. Que já muitas vezes foram até pessoas verificar lá. Foi noticiado isso? É. Era muito comentado aqui. E eu baseado nos comentários e eu fiz uma história, um conto, né? E, na realidade, o que aconteceu provavelmente lá, que depois eu subi, era aquela turfa, turfa, não sei, que pegava fogo, isso é fumaça, algum lugar, entende? Mas é lenda, né? Então, eu fiz um conto, né? Inclusive, esse conto, uma estudante de lá mandou num concurso que o governo estava fazendo para os municípios e foi aprovado. E hoje pode entrar no site, coloca lá o Diabo de Capanema, está lá. Um resumo é a lenda de Capanema. Você fala num dos livros que o Salvador Ramos lhe passou três ensinamentos e um deles é sobre como ter um amigo mão de vaca. Não. Você está se referindo a ele ou que você não relata? Não, não. A questão é a seguinte, o mão de vaca, que ele era um cara que não pagava nem cafezinho, porque eu conhecia ele bem simples, pobre, né? Então, ele batalhou no jeito dele. Econômico, então. É econômico. Ele começou na base da economia, depois se desenvolveu economicamente em outro aspecto, ele participou de política, né? Sim. Então, ali eu me referia como colega de trabalho, entendeu? Então, ele me ensinou três coisas, né? Que foi fazer lançamentos contábeis, que essa profissão eu não quis, mesmo formado, eu não quis continuar, mexer com o número, não é comigo, né? Sempre foi com letra. E uma noite lá, eu tinha o carro das cataratas lá, e sempre tinha que vir um motorista junto, né? Então, eu peguei o meu carro, ele me ensinou a dirigir até o carimão, e no dia seguinte eu já estava dirigindo. Você aprendeu a dirigir também com ele. Depois fui treinando, né? Você conta também que em 1972, quando o Roberto Carlos fez um show aqui em Fazuaçu, ele quase morreu. Inclusive, que o soldado que estava com ele, não sei se estava com ele, ou estava separado, faleceu, né? Como que foi isso? Bom, inclusive, até eu fiz uma, na última revista, eu fiz uma retificação na coluna mentiras, é verdade também que, como eu tinha contado anteriormente, estava errado, né? Foi até uma mentira. Mas, com o tempo, várias pessoas encontrando, me comunicaram do batalhão, que na realidade, não foi o tal de Rachid que morreu nesse acidente, que estava rebocando um carro, que deu de encontro com o Roberto Carlos indo para o aeroporto. Na realidade, esse Rachid acabou morrendo algum tempo depois num acidente de instrução militar. E o nome da pessoa que morreu na hora lá foi um tal de Maceno, que era do batalhão e também era mecânico. Então, foi essa a reparação que eu fiz, né? O Tessa, nós chegamos ao final do programa. Você é uma satisfação tê-lo recebido aqui. Você tem uma revista aqui, que é a Painel, que fala sobre a tua vida, né? Que eu acho muito importante que todos adquiram, estudantes de, principalmente, estudantes de letras, jornalistas, que isso aqui, na realidade, é um legado. É um legado para a memória de Foz do Iguaçu. Muito interessante o serviço do Painel e recomendo a todos. A gente está fazendo o que a gente tem condição de fazer e esse trabalho dos meus 40 anos é uma prestação de conta a meus amigos que têm me apoiado e eu tenho mostrado tudo o que eu tenho feito e plantado e olhado crescer dentro dessa cidade que eu muito me identifico já há 40 anos. Gostaria de deixar alguma mensagem? Fique à vontade. A mensagem é que eu dou que eu faço plantão na Boca Malita lá do Irineu Basso todos os sábados às 9h às 12h e lá é fácil de conversar comigo. Inclusive é uma tarde de autógrafo que as pessoas podem ter. É de manhã. É de manhã. Então lá a gente autógrafa livro do Irineu a gente presenteia, vende, tira fotografia para colocar no site da Boca. E eu agradeço esse espaço que deu para mim e não esperava e fico muito agradecido. Mais uma vez muito obrigado e o programa 40 Minutos termina aqui. Obrigado pela teleaudiência e um teleabraço para você. e o programa é um teleabraço